Esta iniciativa surgiu espontaneamente e todo o meu tempo de música, eu procurei explorar a teoria, aprofundar a teoria, mas com o objetivo de um dia escrever músicas, porque as músicas utilizam símbolos, não é? E não era fácil na altura, nos anos 80, encontrar quem pudesse ensinar música e eu tivesse sorte com o seminário. E é uma espécie de real book, o que saiu nos Estados Unidos nos anos 70, no início dos anos 70, e em que aparecem vários autores. Neste caso temos mais de 100 autores, mais de 100 autores, sim, e mais de 100 não, 43. Temos 43 autores, 43 autores de todas as ilhas, sendo o 14 de Santiago, 10 de São Vicente e do resto para as restantes ilhas. Temos 10 de Beleza, Eugênio Tavares, J. Monti, Tito Paris, Miri Lobo, Ney Fernandes, Zazena Yernal, Orlando Pantera, Bilho Duarte, Nielo Spencer, Ano Novo, Paulino Vieira, Manuel Clarinetti, Jorge Pedro Barbosa, Armando Cabral, Toiveira, Cacá Barbosa, Giaia, Anteiro Simas, Júlio Correa, Tibau Tavares, Coréia de Dona, Morgadinho, Girga, Betu, Norberto Tavares, Pedro Rodrigues, Constantino Cardoso, Tigoi, Jorge aqui da Praia, já disse Tito Paris, parece-me, Djunga de Biluca, Armando de Pinas, Zé de Piga, Berra de Piga, Fernando Queijos, não é? Temos todos esses. E temos também vários gêneros, não é? Temos uma ordem de cerca de um 80%, temos coladeiras, temos coladeiras, temos batuque, temos o funaná e temos o rabolo, o rabolo da Ilha do Fogo. Portanto, é um serviço de preservação da cultura musical. Cabo Verdeana era da música tradicional Cabo Verdeana, mas também para divulgar e ajudar os outros também a aprenderem a música de uma maneira muito fácil, porque no nosso tempo isso não havia, não havia. Trata-se de um cancioneiro, o maior de sempre em Cabo Verde, o maior de sempre em Cabo Verde. Estamos com cerca de 120 damas. O primeiro cancioneiro foi, por coincidência, também publicado nos Estados Unidos, de música de Cabo Verde e trazia 84 temas. O meu traz ainda mais de 100. E daí que, sem basofaria, posso dizer que é o maior cancioneiro de sempre e destina-se aos cantores. Minha paixão pela música, isto é de criança, não é? Desde 1978, quando conheci o juradisco, eu andava sempre atrás da música turística e na minha ribeira, ribeira os flamencos. E, na altura, estava lá o Lélio Violão. A Lélio morou lá, teve violão durante muitos anos. O homem era de muita paródia, não é? O homem, quase todo o fim de semana, tinha tocatinas. Chamava o rapaz da praia e de todas as partes iam lá fazer festas. Eu estava lá dentro. Eu tinha certeza que um dia eu iria pegar naquilo. E Deus me ajudou e consegui. Quando entrei pelo seminário, o Padre Constantino sentiu alguma coisa. Comecei a tocar flauta por mim próprio. Naquele dia ele ouviu flauta à noite, no dormitor. Não é brincadeira? Ele foi lá para ver quem está a tocar flauta. Era eu. E perguntou como é que aprendi. Eu aprendi sozinho. Porque eu sempre tive a noção que a música sobe, desce, desce, sobe. Sobe, desce e vai no horizontal, etc. E peguei numa flauta. Era em dezembro de 1980. Cumpri aqui na praia por 10 cursos. E comecei em casa, no dia de Natal, tirei a música de Natal. Foi um mistério. Já havia um seminário e eu estava a tocar. E o Padre Constantino sempre que fazia umas gravações, porque ele também é um músico muito forte. Eu ia lá fazer a gravação de flauta das canções que ele gravava, por exemplo. E saímos de lá e eu entrei na Escola de Música de Kubala, no Gimino Esportivo, durante 4 anos. Estudei plano clássico e também turi-teoria. E passei para a banda musical, pela banda municipal. E pela banda municipal cheguei a tocar um dia só na praça. Era no Natal de 1988. Os meus professores eram Caciquinha, José Caciquinha e Manel Clarinetti e Pedrinho e Joana. Pedrinho e Joana que me ensinou também. Comecei a escrever essas coisas em 2009. Eu tinha lá em casa muitos papéis. Muitos papéis já tenho. Aprendi com o Casimiro, não é? Eu ouvi o programa com o Casimiro, porque trata-se de um programa musical de Omeu e Sibelius. Há outros programas, Finale e Anchor, etc. Mas Omeu e Sibelius é um muito bom programa, muito amigável, não é? E um dia foi lá, um amigo em casa, para ensariarmos, não é? E eu mostrei-lhe partituras. Ele disse, como? Você escreve música? E, pá, publique, publique, publique. Eu disse, não, pá, eu publico só quando eu tiver umas 50 músicas. Ele disse, não, 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 50, mas 50 é muito. Você publica com 10. Daí eu comecei a pensar na publicação. Seguei a 15. Eu disse, olha, vamos publicar 15. Ele disse, não, 10, 10. Depois é muito pouco, pá. Depois eu cheguei a 22. O que é o que está aqui, 22. O primeiro caderno. Isto foi lançado em fevereiro de 2018.